O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou que o Estado vai alugar mais 200 leitos em um hospital particular de São Luís para receber pacientes com Covid-19. A medida foi anunciada por conta da concentração de casos da doença na capital maranhense. O Hospital Real, localizado no centro de São Luís, deverá proceder nos atendimentos na unidade hospitalar em até 48 horas. Na última segunda-feira, o governador entregou 23 leitos para atender pacientes com Covid-19 em São Luís. Para o interior do estado, o governador determinou a abertura de hospitais em Lago da Pedra e Santa Luzia do Parauá, que também deve receber pacientes, além de um estudo que está sendo feito para a abertura de um hospital de campanha em Asailândia, com parceria com uma empresa privada.